Sempre te amei Ao longe Gritei teu nome Você não responde Por onde? Não sei por que Como disse você Quando eu estava com outro amor Daria tudo pra ter Te conhecido antes Daria tudo pra ter te conhecido antes Seu amor pra mim Com fim Amor Assim As coisas aconteceram Com um ar de mentir Foi à pressa Sentir amor Só e quando estava Sem ninguém Peguei qualquer uma Na vida Peguei qualquer amor Na vida O engano Fez Eu ficar triste Amar alguém Que não nos ama Se relacionar Se relacionar Com alguém É difícil Ando dessa forma O engano Fez Eu ficar triste Amar alguém Que não nos ama Se relacionando Se relacionando Com alguém Difícil Ando Dessa forma Dessa forma Sempre te amei Não sei por que Conheci você Quando estava Com outro amor Daria tudo Para ter Te conhecido Te conhecido Te daria tudo Para ter te conhecido Antes Na onda Não sei por que